Boa tarde, bom dia, boa noite a todas, a todos e a todos que estão participando dessa versão do primeiro festival virtual, Latitude. E primeiramente eu quero agradecer especialmente ao Goethe Instituto de Salvador pelo convite, também pela residência artística Vila Sul. Eu quero agradecer também ao Goethe Instituto por essa oportunidade de comunicação, de conexão em tempos complicados, em tempos em que contato social deve ser evitado. E eu gostaria de também já avisar para aqueles que estão vendo a nossa conversa, que podem escrever através das redes sociais, escrever perguntas ou comentários, que a gente vai guardar um tempo no final desse bate-papo, justamente para poder responder perguntas ou reagir a comentários ou inquietudes, inquietações de vocês. E uma curta apresentação antes de apresentar o convidado ilustre desse dia. Olá, meu nome é Renata Martins, eu sou brasileira, nascida em São Paulo, mas eu sou residente na Alemanha, na cidade de Bonn, há dois anos. E eu trabalho com crítica de arte, eu escrevo crítica de arte, eu faço também projetos curatoriais e eu sou uma educadora social. E esse ano, apesar de toda a turbulência, foi um ano muito especial, que eu acredito não só para mim, mas também para outros três colegas, que nesse exato momento a gente estaria em Salvador da Bahia, no Instituto Goethe, compartilhando experiências, compartilhando trabalhos, intercambiando saberes com outros três colegas, que seriam justamente grupo de residentes Vila Sul. Então, esse grupo seria formado presencialmente pela Emelie Garrette, uma cineasta do Canadá, pelo Kofi Menzah, da Burkina Faso, pelo Tó Simões, que é o artista visual de Angola, e é justamente com ele que eu vou ter o prazer de dividir esse espaço virtual durante os próximos 40 minutos. E, antes de passar a palavra para o Tó, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação dele. Ele que é nascido em 1973, na cidade de Melange, uma cidade que fica aproximadamente a 400 quilômetros de Luanda, capital de Angola. E o Tó Simões se dedica à pintura, à performance, à colagem, à arte urbana, à arte digital, filmes, fotografias. E a sua formação começou na União Nacional dos Artistas Plásticos e no Instituto Nacional de Formação Artística e Cultural, ambos em Luanda. Ele é um investigador nato e curioso por natureza. E o Tó, ele mescla, através da sua arte, ele mescla influências da arte tradicional africana com a arte urbana global, moderna global. E, no entanto, a África e Angola exercem um magnetismo inegável em suas obras e é nas ruas de Luanda, onde ele é visto frequentemente, seja exibindo ou para exibir suas obras, seja para observar ou simplesmente absorver a influência desse entorno que logo ganha forma através de seus grafites e de suas telas. e também em suas performances. E, encerrando essa curta apresentação, cito o Tó, meu trabalho não obedece a regras pré-determinadas. É mais fácil dizer que sou apenas um artista. E, terminando essa curta biografia, Tó, eu gostaria de te fazer a primeira pergunta. Afinal, quem é e o que quer expressar o artista multidisciplinar Tó Simões? Eu acho que você precisa ligar o seu... Obrigado, Renata. Já liguei. Já liguei. Obrigado, Renata, pela introdução. Eu não tenho nada a acrescentar a essa introdução. Eu quero aproveitar para cumprimentar as pessoas que nos estão assistindo por todo o lado do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer também ao Instituto Angola, ao Instituto Guto Salvador Bahia, pela excelente, pela honra, pela excelente oportunidade. Eu já tenho trabalhado com o Instituto Guto há uns anos, há dois ou três anos, se não me engano. E tem sido muito mais importante na minha carreira e na minha evolução como artista visual. As experiências que tenho vivido dessa parceria. A pergunta que tu me fizeste é que quem é o Tó Simões como artista, é isso? Qual é a minha propriedade? A pergunta seria quem é e o que quer expressar o artista multidisciplinar Tó Simões? Eu, como tu usaste aí, eu exito os rótulos, porque eu acredito que os rótulos limitam, de certa forma, a intenção. E como a minha intenção, a princípio, ou pelo menos do jeito que eu compreendo, nunca está concluída, porque eu estou sempre a correr atrás de alguma coisa, eu não consigo ter uma definição fechada do Tó Simões como artista. Eu acho que a forma mais fácil que eu encontrei é usar figuras de estilo para definir. Como, por exemplo, é como se eu tentasse ser um intérprete das minhas experiências como ser humano, da minha relação com o mundo, daquilo que eu consigo observar, traduzir e transmitir nas minhas obras, e também da relação que eu consigo ter com o mundo das minhas ideias ou das ideias das influências, e depois a forma que eu encontro de traduzi-las, depois entre em obras, nos formatos que eu consigo transmitir. Em resumo, é praticamente isso. Temos que ser um intérprete entre o mundo imaginário e o mundo real. E, Tó, dentro desse contexto global de pandemia que levou a todos, praticamente todas as pessoas, quase que simultaneamente, a ressignificar tudo ao nosso redor. Como é que você está lidando com isso atualmente em Angola? Sobre quais condições de trabalho você está tendo que lidar? Se você está tendo algum projeto especial desenvolvido justamente para essa situação, e que tipo de projetos seriam esses? Eu costumo dizer que eu ainda não consigo ter uma definição, ou não consigo traduzir ainda o resultado do impacto da pandemia, porque continua todos os dias. ou seja, eu tenho vivido um dia de cada vez por conta da situação atual. Portanto, antes da pandemia, eu tinha projetos, tinha planos, tinha uma agenda que preenchia os requisitos e os desafios que se me apresentavam. E era fácil ter essa agenda, porque dava para conometrá-la e executá-la. Mas, na atual circunstância, tudo se tornou muito caótico, por vários fatores. Por vários fatores. Primeiro, porque é uma pandemia que impactou massivamente o mundo todo. E, por outro lado, a minha realidade é a África. Eu sou de um país africano, vivo num país africano. A minha realidade, o meu dia a dia é de um país africano. Portanto, as dificuldades, os desafios de superação são duas, três vezes maiores do que em algumas outras partes do mundo. Sendo assim, como profissional, independente, como artista, Eu não sei se os termos certos, mas é extremamente exigente. Todos os dias a gente tem que procurar forças para combater o invisível. E é uma sensação de que estamos a ser arrastados para um abismo e a gente está a lutar contra a corrente. É como se estivesse a nadar contra a força do vento, da corrente. E, de momento, o importante é não ir ao fundo. É não afundar. É se manter mais cima das ondas. Eu não tenho previsões. Não consigo prever que há um porto seguro logo aí à frente. Nós já estamos nisso há praticamente dois meses e mais alguma coisa. E eu continuo a viver cada dia conforme a situação se apresenta. Ou seja, não há... Tudo ficou cancelado. Todos os meus projetos... Ainda bem que, independentemente de eu ter perdido a oportunidade de estar com vocês na residência que vamos estar agora em abril, há essa solução desse formato digital de a gente poder continuar a trabalhar. E tem sido muito, mas muito útil para mim poder encontrar outras alternativas para trabalhar e transformar o meu trabalho, transformar os meus projetos de uma realidade para a outra. Porque, de alguma forma, existem outros mecanismos. E porque eu já tenho... Por... Sei lá. Por consequência, eu já tenho... Na natureza do meu trabalho inserido o fato de trabalhar sempre com as ferramentas que a realidade me apresenta. ou seja, eu não tenho grandes... Não planifico os meus projetos com base em grandes produções. Eu planifico os meus projetos com base na realidade de um artista angolano e do meu continente. Dali que... Todas as situações acabam por dar a mim um palco para começar a construir novas abordagens. dentro desse contexto, eu tenho usado também esta experiência para construir os meus projetos atuais. Uma das características do meu trabalho é adaptar-se às circunstâncias e à realidade. você citou a questão do formato digital, que a gente teve que se adaptar e provar novas linguagens de comunicação, de intermediação. Isso eu gostaria de saber de ti em um mundo sem... Supostamente nós estaríamos presentes fisicamente em Salvador da Bahia nesse momento, mas se deu a forma desse reinventar digital num trabalho totalmente virtual. Como que está sendo para você essa experiência? Eu digo, inclusive, no contexto da residência Vila Sul, como que está sendo para você esse contato com o público brasileiro virtualmente? Eu gostaria de usar o termo maravilhoso. Por quê? É sério, se não fosse o contexto, o contexto, o cenário não é dos melhores, mas a experiência em si está a ser maravilhosa. Por quê? porque me permite continuar a trabalhar intensamente, me permite alcançar e ser alcançado por outros públicos, me permite olhar, porque, por exemplo, eu estou super super fascinado com o workshop que a gente teve, porque me permite poder olhar para a forma como o meu trabalho é interpretado e conseguir perceber uau, tipo, ele acaba por cumprir o seu papel, né, porque, sendo eu um artista que apesar de ter um percurso sempre ligado a visual, os cabelos visuais, não estou, de certa forma, autodidaca. Então, o meu processo de elaboração, o meu processo é ligeiramente diferente do processo de profissionalização, é ligeiramente diferente do processo clássico, se eu tivesse uma formação académica até ao fim, não é? E, sendo assim, eu sinto que eu tive muito mais liberdade, apesar de ser uma liberdade de certa forma caótica, para construir o artista que sou hoje. Agora, eu não tinha certeza, ou seja, não consegues ter bem a certeza se a mensagem que tu queres transmitir realmente é entendida da forma como se transmite. e, no entretanto, o feedback que eu recebi é que eu estou realmente a cumprir o meu papel, o papel a que eu me encubi. Então, está a ser maravilhoso todas essas experiências. são a ser extremamente renovantes, principalmente para os tempos que estamos a viver, porque são tempos de muitas incertezas, de muitas incertezas e inquietações em relação ao futuro das artes, o futuro do artista como profissional, não é? E, epá, não é bom a gente estar assim nesse limbo sem saber o que é que vai ser o amanhã. Portanto, esta solução, estas plataformas são extremamente importantes para as pessoas como eu, para os meus colegas artistas à volta do mundo, para se poderem manter à tona e acima dos acontecimentos. Só esclarecendo para quem está nos assistindo o que seria esse, ou o que é esse workshop, que você acabou de citar, é um workshop justamente de análise das suas obras que está sendo feito online eu estou fazendo o papel de tutora, digamos assim, e é muito interessante porque são participantes do Brasil inteiro, de diversas cidades do Brasil, com diversas experiências, diversos conhecimentos, experiências, não é? E a gente começou a fazer um exercício muito interessante que foi antes de ter qualquer informação sobre você, eu propus que cada um olhasse, inclusive, eu vou, se você me permite, eu vou exibir agora algumas imagens suas, não suas, imagens de suas obras, para que, quem está nos assistindo também e ainda não não tem grande contato com as suas obras, que, por favor, tenha hoje, então eu vou liberar aqui, eu acredito que a gente precisa da liberação da... Um momentinho, for PowerPoint. Ok. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou, ao mesmo tempo que vou projetar algumas imagens das suas obras que você nos enviou, sim, agora sim. Share. Sim. E a primeira tarefa que a gente teve como grupo de análise foi as pessoas olhavam para as suas obras e elas tinham que citar palavras-chave que vinham imediatamente quando elas tinham o contato inicial com a sua arte. Então, eu vou ler para ti algumas dessas termos que as suas obras suscitaram no público brasileiro. Artivismo, identidade, picho, resistência, ancestralidade, textura, arte africana, arte africana, hibridismo, cores e urbanidade. Então, essa foi a primeira, o primeiro contato que o pessoal teve e a expressão, como que eles reagiram a toda essa, 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 como eu diria, essa maré de imagens tão ricas que você nos proporcionou. E um segundo, num segundo momento, eles escreveram pequenos extratos, né, analisando determinados pontos ou coisas muito específicas a partir dessa, dessa primeira, desse primeiro contato, dessa primeira impressão que eles tiveram. então eu vou ler para ti algumas dessas, dessas análises que eles fizeram. Ao olhar as imagens de Thó, sinto afeto, vejo que elas me olham, falam comigo e me afetam. Em um primeiro encontro com o trabalho de Thó Simões, fiquei instigado com uma espécie de contradição tranquila entre as imagens orgânicas dos corpos e as sintéticas do picho e do grafite. Aí a gente segue. O uso do grafite por Thó Simões possibilita abordar temas do cotidiano e da história do seu território. A composição de cores feitas por Thó Simões nas suas obras é uma das responsáveis por criar uma pulsão de vida que emerge delas. Percebo na arte de Thó um diálogo para o rompimento do controle que desde muitos séculos cala, controla, inibe e constrange os corpos humanos e suas expressões. Corpos que passam a carregar uma mensagem através da intervenção do artista. Thó, como que você reage a essa assimilação do público brasileiro ou a recepção do público brasileiro às suas obras? Eu precisei levar anos e anos para chegar. Mas tu é que fez! Certo, mas eu não fui e o público pura e simplesmente pela forma como você me cantou e como se gostou de olhar e percebeu logo, olha, e é exatamente isso, na verdade. Eu sempre usei as artes visuais como forma de expressão e exatamente para exprimir as minhas experiências pessoais e as minhas experiências pessoais acabam por se traduzir exatamente nisto que acabou de me falar. As minhas realidades, seja a partir da infância, seja a partir da minha formação, educação, a minha experiência social como indivíduo inserido dentro de uma sociedade, sempre acabaram por se traduzir exatamente na necessidade de transmitir estes pontos de vista que acabou de relatar aqui, traduzido pela forma como logo num primeiro olhar definiram. É fantástico. Então, fazendo uma ligação com o que você acabou de falar, hoje de manhã, acho que foi no primeiro encontro que teve no festival, a colega Prasana Homem fez uma pergunta muito interessante e eu gostaria de torná-la a sua pergunta agora. Como que a arte deve refletir as injustiças sociais no seu ponto de vista? Eu posso dar um ponto de vista? É um ponto de vista no ponto de vista que a arte tinha que ser completamente livre. Como eu a vejo, a arte é tão poderosa, é tão acima de qualquer tipo de condicionamento que, do meu ponto de vista, não tem como a gente a gente, digamos, moldá-la. ela se manifesta da forma como ela é interpretada e como ela é comunicada. Portanto, do meu ponto de vista, ela é algo que não tem cadeias, não tem uma forma específica, não tem sequer definições concretas, ela deve ser exatamente como a própria vida é, de certa forma, a manifestação da vida é extremamente multifacestada, ela nunca não obedece sequer, ela pura e simplesmente se multiplica e se torna sempre diferente, mas exprimindo quase sempre a mesma coisa, só de formas completamente diferentes. E a arte, para mim, é exatamente isso, é a forma como a gente consegue exprimir a mesma coisa, mas com um infinito número de ângulos ou de pontos judaístas. Portanto, ela deixa de se conter dentro de uma definição. Agora, você faz parte da primeira geração de artistas após ou pós-independência de Angola, em 1975. Esse fato, ou seja, a luta pela independência do seu país, ele é, de certa forma, retratado, ou você acaba retratando esse tema nas suas obras? ou no seu fazer artístico? Eu não sei se eu sou da primeira geração, né? Há geração pós-independência e nós somos produtos da geração pós-independência. Ou seja, nós temos muitas referências. Eu próprio sou cheio de referências de artistas angolanos, músicos, escritores, poetas, uma lista que nunca mais acaba de influências angolanas para ser o que sou hoje. Então, enfim, nós, o trabalho que uma parte dos artistas contemporâneos angolanos espelha isso. Fala muito do nosso percurso, da nossa história como entidade. Mas você trabalha fazendo uma mescla muito interessante entre o resgate da memória coletiva angolana ancestral com também a arte urbana, que é encontrada nos grandes centros urbanos, enfim, através do street art. Como é que você faz essa ligação, essa conexão, essa mescla? Ou como você consegue fazer isso? Eu não sei como é que eu consigo, eu sigo o fluxo. Eu faço por uma necessidade que eu não termino, que eu tenho de identificar. Eu sou produto de uma sociedade colonizada, que supostamente é uma sociedade que foi construída à base da colonização. Ou seja, em termos de identidade cultural, ela sofre um enorme desvio do que seriam as suas sociedades originais, caso não fôssemos colonizados. Então, eu perco muito da minha identidade por ser fruto de uma colonização. E, como ser humano, é como se quando tu olhas para dentro, notas, olha, falta-me aqui um pedaço, e eu vou atrás desse pedaço, e depois tento encontrar fatores comuns entre o passado, o presente e o futuro. E acabo por estar aberto a todas essas experiências. Acabo, de certa forma, por encontrar uma linguagem que consegue equilibrar tudo que eu consigo apreender, todas as lições que eu consigo absorver das experiências vividas, seja das minhas pesquisas sobre o meu passado cultural, a história das civilizações, das culturas angolanas, seja da influência colonial, seja do percurso da Angola pós-colonial, seja do posicionamento rumo ao futuro da Angola perante todo o contexto. Então, eu consigo de alguma forma encontrar um equilíbrio dentro de todas essas causas de informação e quando eu depois quando os represento acaba por se notar isso nos meus trabalhos. tenho tido sorte, acredito eu, por ter a sensibilidade de perceber as coisas. Não que eu tenha uma fórmula concreta, não acredito que eu tenha já. Se calhar muito facilmente e de forma muito fluida eu consigo fazer, mas eu não defini uma fórmula. Hoje eu consigo trabalhar como trabalho à vontade, acredito por causa de todo esse tempo de experimentação. Eu queria tocar num ponto que foi através de uma entrevista sua que eu vi que me chamou muito a atenção que você disse que pretende com a sua arte descolonizar a mente daquele que está vendo ou tendo contato ou a experiência com a sua criação artística. Como que se dá e como você trabalha essa descolonização da mente? E o que seria isso para você? É a forma como eu o mesmo exercício que eu faço comigo mesmo. Eu começo por desconstruir sempre as informações porque elas chegam de uma forma e a primeira pergunta é elas originalmente são exatamente assim como eu as absorvo? Ou têm necessariamente que ser assim? Ou podem ser da forma como eu quiser? Ou elas começaram de uma forma e foram transformando conforme o contexto e os interesses? Então todos os assuntos que começam comigo me levam a isso a pegar neles e fazer tudo porque a gente pode olhar de outra maneira. Tipo eu tenho o maior prazer em derrubar dogmas e paradigmas porque eu acho que são exatamente os dogmas os paradigmas que limitam o percurso do homem no universo. Eu acho que nós temos o direito de ser completamente livres na forma como interpretamos o mundo à nossa volta e temos que ter o direito de exprimir as nossas ideias e nossos contos de vida. Eu acho que parte muito por aí. Dali esse esforço intenso de desconstruir de, por exemplo, tentar juntar tipo fórmulas clássicas de reproduzir o pelo com fórmulas que podem ser classificadas como não corretas, mas no entretanto continuam a ser as mesmas fórmulas, só que usadas de forma completamente diferente. Sempre apresentam o topo humano, a criatividade, a alma humana em tudo que o homem faz. Quando você fala de fórmulas, de sair um pouco do reducionismo de fórmulas clássicas, tradição, eu queria fazer uma associação com o gênero do retrato, porque o gênero do retrato dentro da tradição da pintura tem toda uma função social de legitimar ou de dignificar ou de tornar presente a pessoa que está sendo representada e há uma predominância muito grande de retratos nos seus grafites, nos seus trabalhos. Então, eu queria saber quem são essas pessoas retratadas por você e qual é a função que você tem no momento que você está retratando essas pessoas? é uma dos exercícios que eu faço, na verdade, em conseguir chegar ao fim da mensagem e continuar a ter a essência dela lá concentrada. Então, as pessoas, na sua maior parte, são pessoas anónimas que eu tenho o privilégio de cruzar no meu percurso de vida. E eu escolho, de certa forma, são muitas as pessoas anónimas com quem eu cruzo, em vários espaços sociais e tudo mais. Mas eu tenho preferência por pessoas que não têm, eu começo por mim, como base de comparação, não têm as mesmas condições de vida que eu tenho, apesar de eu também ser uma pessoa que tem que batalhar bastante para poder manter-se. No entretanto, há pessoas em piores condições do que eu, na maior parte, e são normalmente frutos das nossas sociedades, da forma como as sociedades são montadas e construídas, elas produzem essas pessoas, essas pessoas não venham com essas condições criadas, elas são produtos das sociedades. No entretanto, apesar de terem que viver as suas experiências de vida nessas condições de pessoas, umas pessoas pobres, outras pessoas deslocadas das suas organizações por causa da extrema pobreza, desempregados, jovens sem perspetivas para o futuro por uma série de fatores, pessoas com condições especiais, quer dizer, todo aquele tipo de pessoa que começa já em desvantagem, já está em desvantagem no seu processo de viver a vida, mas, no entretanto, você sente que a intensidade e a dignidade com que elas vivem a sua vida é fantástica. Então, eu consigo ver a superioridade dessas pessoas em relação a mim quando eu tenho a experiência de conviver ou cruzar com elas e quando eu as transporto para os meus trabalhos, a intenção é manter exatamente aquilo que a minha mente reteve dessas pessoas, que é exatamente a sua superioridade em relação à condição social. Então, é muito dessa transmissão, aliás, dessa necessidade de transmitir a mensagem que nós estamos muito acima do que as sociedades nos transformam. E nos condicionam também, não? E nos condicionam. e eu queria fazer uma outra pergunta em relação que você disse que você retrata as pessoas que você vê, as pessoas que você encontra, que são, na verdade, assim, que é no ambiente, no ambiente público, no ambiente da rua. Certo. O que que a rua, o ambiente público te ensinou como artista? Ou moldou o seu modo de ver e o seu modo de interpretar e perceber o mundo? Me ensinou tudo. Me ensina tudo. A minha maior escola é a vida em si. É a capacidade que eu tenho de aceitá-la, observá-la, conviver com ela e aprender com ela. Então, as ruas têm um significado enorme para mim. Tudo que eu consigo aprender, as lições vêm da rua. eu costumo dizer, às vezes, que... Aliás, não é o que eu costumo dizer, é o que costumo acontecer comigo. Em todos os sítios onde eu vou, o meu primeiro olhar é para a paisagem. Para essa natureza. Seja ela a paisagem rural, seja ela a paisagem urbana, é a primeira coisa. É a partir dali que eu consigo fazer uma interpretação de se eu estou num local pacífico ou não, se eu estou num local tranquilo ou não, se essas pessoas estão bem ou não, é pela paisagem rural. Então, todas as informações eu pego na rua. Portanto, é extremamente essencial eu conviver com o ambiente da minha volta com as pessoas com o meu cruzo. Se não for dessa forma, eu fico um bocado entalado depois, na hora de usar as informações para fazer alguma coisa. Tó, infelizmente, a gente tem que encerrar essa conversa. É um prazer toda vez que a gente bate papo, é um prazer enorme aprender de você. Eu quero te agradecer porque é muito, para mim, é muito satisfatório receber os seus saberes, receber a sua paz, e eu quero te agradecer, quero te agradecer mesmo por mais esse papo. Eu é que agradeço tudo isso. Eu não sei que sabia ou sei alguma coisa. O que eu faço é, não sei, eu acho que eu respondo com naturalidade, mas não sabia que era tão sabedor das coisas. É um prazer ouvir isso. Muito obrigado, Bernardo. Não, capaz. Saúde, muita saúde para você, para a sua família, para os seus queridos, para as suas queridas, para as, sim, muita saúde, e quero agradecer também quem esteve nos prestigiando, ouvindo, vendo, se indagando, refletindo. Obrigada, e uma vez mais, muito obrigada pelo Instituto Goethe, por ter nos permitido ter esse encontro virtual com Tó Simões. aqui, a conversa de hoje, e muito obrigada, Tó. Eu é que agradeço, eu também quero aproveitar e agradecer a todos vocês, o Instituto Goethe, outra vez, mas quero também aproveitar para mandar um grande abraço a toda a gente, porque eu já estive em Salvador, e também já tive o privilégio de receber aqui em Angola amigos meus, artistas de rua que vieram de Salvador para aqui conhecer a Luanda, conhecer algumas outras comíncias da Angola, quero mandar um beijão a toda essa gente, eu estava a pensar que eu ia poder abraçá-los todos esse ano, mas pronto, ficou adiado, eu não vou citar nomes para não esquecer, eu sei que eles sabem, para não esquecer ninguém. beijão a toda a gente, muito obrigado mesmo, muito obrigado, vamos depois dessa aula. e aí Legenda Adriana Zanotto